Aia, DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Nós tem moto, nós tem carro É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É moto ou carro, é moto ou carro A novia não me queria, falando que eu era feio Mal sabia ela que nós porta um jatinho Mal sabia ela que nós voa de jatinho E cheirosinho Hoje o mudão girou e ela vem correndo atrás Sai interesseira, que eu não te quero mais Sai interesseira, eu não te quero mais Pega o pisante do pai, olha as cordas do pai Sente o perfume do pai Sai, sai interesseira, que eu não te quero mais Sai interesseira, que eu não te quero mais Tô descendo lá pra praia, de Camaro ou Lamborghini Descendo lá pra praia, de Camaro ou Lamborghini Me bateu uma fome, eu vou comer no Burger King Me bateu uma fome, eu vou comer no Burger King No drive de Lamborghini Chegando lá na praia, os cria colou de moto A novinha não resiste e pede pra tirar uma foto Em cima do carro e das motos Ha, assim que eu gosto Do mundo inteiro direto de olho na navi que eu piloto Ha, assim que eu gosto Ha, assim que eu gosto Nós tem moto, nós tem carro É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É moto, é moto, é moto, é moto, a novinha não me queria Falando que eu era feio Mal sabia ela que nós bota no jatinho Mal sabia ela que nós bota no jatinho E cheirosinho Hoje o mudão girou e ela vem correndo atrás Sai interesseira, que eu não te quero mais Sai interesseira, eu não te quero mais Pega o pisante do pai, olha as cordas do pai Sente o perfume do pai Sai, sai interesseira, que eu não te quero mais Sai interesseira, que eu não te quero mais Tô descendo lá pra praia, de Camaro ou Lamborghini Descendo lá pra praia, de Camaro ou Lamborghini Me bateu uma fome, eu vou comer no Burger King Me bateu uma fome, eu vou comer no Burger King No drive de Lamborghini Chegando lá na praia, os cria colou de moto A novinha não existe e pede pra tirar uma foto Em cima do carro e das motos Ha, assim que eu gosto O mundo inteiro tirando de olho na nave que eu piloto Ha, assim que eu gosto Ha, assim que eu gosto Hão, assim que eu gosto Hão, assim que eu gosto Nos tem moto, nós tem carro É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É só na vinte do ano que nós bota no asfalto É mato carro